Um especial bem legal aí nos próximos meses. Mas vamos girar aqui o nosso papo da fofoca? Porque tem outro término, não é um término de casamento, né? Mas teria uma famosa sido pivô de um término de casamento? Indiretamente, a gente tá falando de Simone, né? Que era ali dupla com a Simária, né? E ela abriu o jogo, gente, depois de ser acusada de ser o... A pivô. Exatamente, de ser a pivô do término do relacionamento de um fã dela. O que que acontece? Um homem foi alvo de um golpe na internet e o golpista estava usando a foto da Simone. O cara, né, que caiu no golpe, deixou a esposa aqui, estava casada com ele há 13 anos e continuou ali tendo esse relacionamento online com esse fake da Simone. A situação é tão aleatória mesmo que ele disse que abandonou a esposa, abandonou o casamento de 13 anos, achando que iria ter um relacionamento com a Simone. E aí a Simone abriu o jogo, deu entrevista pra Fabiola Raipet, falando o seguinte, evitem, economizem e ignorem quando existir qualquer tipo de situação envolvendo seu nome. E ela também disse que vai entrar na justiça, né, pra processar essa pessoa que utilizou a imagem dela indevidamente e também que vai dar ruim aí pra pessoa que fez isso, que aplicou esse golpe usando a imagem. Aí de uma cantora tão famosa, mas aquilo, né, cara, é muito, é ser muito bobo às vezes quando a gente cai em fake news ou então quando a gente cai em alguma notícia que a gente pensa assim nossa, tá muito bom pra ser verdade ou então até anúncio de alguma coisa, né, sei lá, alguma coisa que tá barata demais pra ser verdade, um golpe, né. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas como que cai nisso, né. E a pessoa acabou caindo num golpe onde envolveram a imagem de uma cantora famosa como a Simone, né, pra que estaria interessada em um relacionamento. Então assim, tem que ter muito cuidado, gente, com as coisas que se lê na internet. Nem tudo que tá na internet é verdade e a gente percebe que realmente os golpes estão aí. Teve aquele golpe de uma senhora que mandou dinheiro pro homem que se dizia ser o ator, né. Um ator, um cantor de K-pop, não era? Um ator de dorama. Teve um cantor de K-pop, mas teve o Jack Sparrow também, o ator do Jack Sparrow. Aí, gente, ó, é assim, a gente sabe que é trágico, é realmente muito trágico. O Johnny Depp. Não tem como a gente não ir nesses casos. Porque, porra, a pessoa sabe que a figura é conhecida e tá se achando iludida ali, nunca falou por vídeo, nunca nem viu a cara da pessoa ao vivo e tá ciente. E tá ciente que tá falando com o Jack Sparrow, com a Simone. Ali é trágico, tem mesmo que entrar na justiça. Mas em tempos de internet, onde as pessoas podem pesquisar, né, e ver um pouco melhor essas informações, eu acho que fica também o lembrete de... Acho que o que vale pras crianças vale pras pessoas mais velhas também. Se você tem uma criança e essa criança tem acesso à internet, monitore o que essa criança tá fazendo. Se você tem uma mãe, um pai, um tio, que tem ali uma certa idade, mesmo que saiba ali mexer nas redes sociais, mas ainda assim é aquele tio da fake news, monitora, fica de olho, porque pode acabar acontecendo um golpe. E é importante a gente falar sobre isso aqui no programa. Porque a gente tá falando de um golpe. Aqui, no caso, foi um término de relacionamento. Mas já no caso da senhora, que achou que tava falando com o Johnny Depp, ela perdeu uma grana ali nessa brincadeira, né? É que o Johnny Depp tava precisando de ajuda pra poder pagar o processo, né? O advogado lá com a ex-esposa dele. Com a ex-esposa. Faz sentido a história. É, claro. Total sentido. Agora, assim, é importante que fique de olho, né? Afinal, foi com a Simone. Tem vários... Hoje em dia tem muito golpe. Então, pegando nomes até de pessoas que não são tão conhecidas assim, e aplicando golpe nas redes sociais. Tem o pedido do Pix. E aqui, se eu usar a minha foto, pode ser que seja eu. Pra pedir o Pix. Não, brincadeira, gente. Eu nunca pediria Pix assim de nada. Mas se você quiser ir no meu direct e oferecer, é arroba danielbsm, tá? Tô esperando você lá. Não, mas assim, brincadeiras à parte, é um caso muito importante. É importante sempre ficar de olho. Dá uma olhadinha ali. Viu que tem alguém da sua família que tá conversando com alguém? Dá uma de catfish, dá uma olhada. Você tá ajudando ali a pessoa, né? E você também, né? Desconfie. Se aparece uma Simone, uma Cimarã. Oi, querido, tudo bem? Vamos conversar. E parece até que esse perfil tinha mais de 200 mil seguidores, né? Que estariam enganando outras pessoas. Gente, é só fazer uma busca por imagem no Google, no Yandex. No Google, né? No Yandex, no Bing, em qualquer lugar, você ia encontrar a foto da Simone em vários outros lugares, inclusive na fonte original, né? Então, vá atrás. Quando o santo é... Quando a esmola é demais, o santo desconfia. É importante isso também. Ou a senhora? É importante. E a gente tem hoje. O que é isso?